é bem pessoal vamos de dominância da btc que não conseguiu superar 42 por cento que foi um suporte num passado não muito distante agora virou uma laje intransponível a dominância deve cair lembrando que a queda da dominância não significa desvalorização da btc só significa que ela tá ocupando o espaço cada vez menor dentro do market cap de todo mundo cripto o que tá segurando a sua dominância nesse momento é a mediana do canal de keltner que tá servindo de suporte quando ela romper esse suporte aqui da mediana que tá exatamente é apoiando aqui o corpo real desse que é no vendedor ela vai cair igual uma jaca e só vai parar aqui em 38 por cento nesse suporte já testado uma duas três quatro vezes e a queda da dominância normalmente a concomitante é uma alt-season a uma valorização exponencial das altcoins o mercado financeiro tá virando a chave a nasdaq nesse momento caindo menos 1.90 nasdaq que representa o market cap das big techs e os seus ecossistemas jurássicos como ios e android que vão morrer a gente tem o privilégio de presenciar a morte da web 2 e ao mesmo tempo ver nascer a web 3 muitos desses apps que rodam na web 2 e é por isso que a nasdaq tomba forte e a btc segue subindo a btc nesse momento subindo mais 3.27 a nasdaq caindo igual uma jaca menos 1.87 porque dados e riqueza vão trafegar vão transitar em ecossistemas da web 3 em ecossistemas como polkadot Kuzama avalanche e tiram é bairro smart chain enfim e muito provavelmente a essa virada de chave já esteja acontecendo é só não ver quem não quer a nasdaq tem os seus problemas também ligados a macroeconomia imposta pelo FED que inclusive e estimulava a recompra institucional de ações e isso gerou esses verdadeiros elefantes brancos avaliados em trilhões de dólares isso é um problema do FED mas antes de acabar de falar da dominância eu queria falar da Ferdesk essa plataforma de futuros que tá com uma promoção muito interessante quem fizer a subscrição na plataforma através do link abaixo realizando o primeiro depósito num montante igual ou maior que 100 dólares recebe um depósito de bônus de até 600 dólares lembrando que esse depósito de de até 600 dólares não pode ser sacado vocês podem operá-lo abrir operações long ou short e sacar o eventual lucro vale muito a pena principalmente para quem quer operar com um montante maior do que o próprio capital eu tenho usado a Ferdesk todos os dias estou muito satisfeito gente a nasdaq caindo quase dois por cento e a btc subindo quase quatro por cento é icônico essa virada de chave tá tá rolando muitas altcoins já subiram mais de vinte por cento desde ontem e o e o mercado tá virando a chave essa reprecificação vai ficar mais exponenciada quem viver verá daqui a pouco eu volto com o Magic que eu não fiz hoje ainda vou fazer Kuzama e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar lá nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco